Aplausos Vira a país de encontrar este bando de turistas brasileiros virou uma tradição Onde é que essa gente arruma dinheiro para vir à Europa? Já não basta terem invadido Miami? O motorista nos levará até o hotel Vamos deixar as malas e ir direto para o evento Sem descanso, espero que estejam todas preparadas Pode voltar comigo Elayna, acho que a primeira assistente deveria estar aqui Emily, foi ela que decidiu encubar uma praga viral Estudou o livro? O bom foi bom, eu tive bastante tempo Ótimo, temos que garantir que durante a semana de moda Todos pensem que Miranda os conhece Eu vou me lembrar de todos, eu acho Tem mais esses Esqueci de entregar Olha só Aí está você, Andrea Sacks Christian, já percebeu que eu estou sempre correndo atrás de você? E você deve ter um bom motivo E tem Claro que tem E o motivo tem o nome Paixão Jura? E nada melhor do que o Paris Parabençoado no novo casal Se eu fosse você, eu não compraria o perfume pelo frasco Eu não sou tão boazinha quanto eu pareço Ótimo Que bom Olha, se não fosse pelo seu namoradinho bom? Noivo Noivo É, enfim Eu fugiria com você Você conhece Nice? É uma cidade no sul da França O mar é azul quase translúcido Um lugar perfeito para um casal em busca de sucesso Tô atrevido E... Eu não sou mais noiva Então o que estamos esperando? O trem pra Nice sai de hora em hora Você sempre resolve as coisas dessa maneira? Eu vou em busca do que eu quero Sempre Ah, eu preciso ir A minha tá me esperando no carro? Ou ela vai estar no carro? O editor da New York Magazine veio comigo Eu poderia apresentá-los Enfim Eu vou estar no hotel No sétimo inscrito Entende ao restaurante que faz um palátero Que vai mudar a sua vida E eu estarei ocupada Um pouco a vida de outra pessoa Pra mudar Boa It's the only thing that's real It's the way she understands She's my lover, she's my friend When I look into my eyes It's the way I feel inside Like the man I wanna be She's all I ever need Sorriso nesse rosto Você tem o emprego dos sonhos Um emprego pelo qual um milhão de garotas daria a vida Lição dada, lição aprendida Quer saber uma novidade? Depois de Paris eu deixarei a runway Foram 18 anos Mas você, mas por que? A Miriam não me indicou para o trabalho Na verdade é uma sociedade Meu Deus, eu terei meu próprio negócio Eu não consigo viajar aqui, mas eu sei Pela primeira vez eu poderia tomar conta da minha vida Eu poderei vir a Paris E realmente aproveitar a cidade Parabéns, Nigel, você merece Pode apostar a sua traseira tamanho 40 30,8 Parabéns Parabéns Vai sair? É, eu tenho um encontro Então pode É, eu tenho um encontro 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 Que bom que aceitou me encontrar. Eu tenho tido dias de muito trabalho. A Miranda está escravizando você? Era uma sábia. E não do modo divertido. Ela é difícil, mas se fosse um homem, todos diriam que ela é a ótima do que ela faz. Você? Você está defendendo a Miranda? Entende? Você está indo para o lado negro. Eu vou ficar maluada. Não fique. Você perde todo o seu charme. Você sabe onde nós estamos? Claro. Conheço esse lugar com uma palma da minha mão. É o meu lugar favorito no mundo. América é o meu país. Agora Paris. Paris é minha cidade de Natal. E você usa isso com todas as garotas? Eu não posso. Gente, a gente acabou de terminar. Eu sinto muito mais lambar. O que é isso? Abra e veja. É uma capa da Runway americana. Quando a nova editora foi nomeada. Vamos substituir a Miranda? Eu fui contratado para cuidados editoriais. A nova editora é mais jovem. Terá uma abordagem nova. Além do que a Runway, é uma das revistas mais caras do mundo. Sem a Miranda, o mesmo trabalho será feito gastando tempo. A vida dela é a revista. Vocês não podem fazer isso com ela. Já está feito. Barbie vai dizer ela no pouco. E ela não faz ideia de nada? Ela é um jeito recidinha, Andréia. Ela vai ficar bem. Eu preciso contar para a Miranda. Vocês não podem fazer isso com ela. Não adianta. Já está feito. Andréia. Andréia. Já está feito, Andréia. Ah! Perdi ela de novo. Here I am. Here I am. Here I am. Here I am. Obrigado.